Uuuuh 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 Mostra a tua força, Brasil E amarra o amor na chuteira Que agarra da torcida inteira Vai junto com você, Brasil Tip, 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 tip Um povo que quer acreditar de novo Que pode vencer Que fez por merecer É mais do que torcer É sobre mudar o jogo E provar Que dessa vez Vai ser diferente Pois quando a gente Decide jogar o mesmo jogo Ninguém Consegue parar a gente Mostra a tua força, Brasil E amarra o amor na chuteira Que agarra da torcida inteira Vai junto com você, Brasil Eu vejo um Brasil só Que luta com garra pra ser Cada dia um pouco melhor Eu vejo um Brasil só Que faz valer o suor E sabe que unida a nossa torcida É muito maior Mostra a tua força, Brasil Mostra a tua força, Brasil E faz da nação Sua bandeira Que a paixão da massa inteira Vai junto com você, Brasil Somos do tamanho do sonho que queremos ver Um drible que ninguém pode prever Uma emoção que nos resume Uma paixão que nos une Um Brasil que podemos ser 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 Um Brasil que podemos ser